galera você que quer ter uma com de xbox da antiga geração com trajes, propriedades mais caras, capacete, respirador, trajes, camis de baseball, de luxo, fala com meu parceiro Nullimods, vou deixar o contato dele na discussão do vídeo, chama na cara é top, xbox da antiga geração beleza, aqui vem o primeiro vídeo do Maracão Gamer, ta bem junto rapaziada, fala cara do youtube beleza, estamos com o primeiro vídeo do canal Maracão Gamer, galera no vídeo de hoje vou estar mostrando para vocês um novo método após hotfix do car to car na oficina de tunagem, car to cliente, beleza rapaziada, então vamos lá para o grid então, o que vamos precisar para você estar conseguindo fazer o grid rapaziada, primeira coisa, vamos estar precisando do nosso ônibus de festival, beleza, então pera, nessas menções de azul, para estarmos conseguindo fazer o teleporte de missão, tranquilo, vamos lá então rapaziada, vamos entrar no nosso fusão, vamos saindo lá fora com ele, galera lembrando, não pode chamar pelo mecânico, tem que sair com ele de dentro da garagem do escritório, sair com ele aqui fora, não pode chamar pelo mecânico, beleza, turma, saiu aqui fora, vamos estar entrando dentro da garagem, que a gente saiu com ele de dentro, ok, no meu carro vai executar um, vamos até aqui ó, Nesta tela aqui rapaziada, vamos estar apertando start, e também vamos estar precisando da ajuda de um amigo, ok, vamos estar precisando da ajuda de um amigo, no Xbox, no PS4, pode fazer solo seguindo o Anahuac, beleza, na tela preta aqui rapaziada, você vai seguir o amigo que está com um modo de mira diferente, você pode seguir tanto pelo start aqui, ou pelo menu do Xbox, eu vou seguir pelo menu do Xbox, vamos esperar vir um alert aqui rapaziada, Neste alerta aqui, o amigo vai sair do titânico, assim que ele estiver na sessão, ele vai avisar a gente, e a gente vai confirmar o alerta, assim que ele estiver na sessão, eu falei pro Gui, saiu que é o Gui, rapaziada, o Crash, muito obrigado, meu parceiro, pela ajuda, ele já saiu do titânico já, confirma este alerta também, confirma este alerta também, confirma todos os alerta, rapaziada, apareceu na sessão de novo, Sai do fusão, se você estiver dentro dele, e vamos ver, vamos ver se a gente está bugado, não consegue pegar arma, e não consegue marcar no mapa, estamos 100% bugado rapaziada, pronto, perfeito rapaziada, agora, vamos lá pro nosso bunker, vamos para o nosso bunker, ok, aí no meu caso, Como eu estou com mira livre assistida, e o Gui está com um trava leve, eu vou estar seguindo um amigo, que está em outra sessão, com mira diferente, beleza, Vamos lá então rapaziada, vou estar fazendo teleporte de missão, porque vou estar na missão normal, chegou aqui no lobby rapaziada, chegou no lobby aqui ó, vamos estar seguindo um amigo, que está com um modo de mira diferente do nosso, beleza, vamos estar seguindo aqui ó, eu estou seguindo já, estou seguindo pelo Xbox rapaziada, estou seguindo pelo menu do videogame, Vamos esperar aparecer o alerta aqui, apareceu o alerta aqui rapaziada, ó, confirma o primeiro, cancela o segundo, pronto, vai sair isso aqui também, rapaziada, agora, vamos estar entrando, e saindo do nosso bunker, por isso eu deixei meio acelerado aqui tá rapaziada, é só entrar, e sair do bunker, não precisa fazer nada no bunker, só entrar e sair, aqui, dando aqui fora rapaziada, Vamos estar indo para a nossa oficina de tunagem, para estar conseguindo fazer o nosso veículo mod, galera, nesse método aqui novo, que voltou né, não precisa estar comprando o veículo, você vai fazer o veículo e pegar ele grátis, sem precisar comprar nada, beleza, muito top mesmo, teleporte rapaziada, confirma o primeiro alerta, cancela o segundo e pronto rapaziada, já estamos, já fizemos o teleporte, agora rapaziada, chegando aqui fora, aqui perto, vamos estar entrando na nossa oficina de tunagem, vamos entrar aqui ó, aqui dentro da oficina de tunagem, galera, beleza, estamos aqui dentro da oficina, pronto, agora é só começar o glitch, aqui rapaziada, vamos precisar ter o carro de cliente que a gente quer fazer mod, né, e um veículo, uma moto, o Sanchez, uma Faja, um Elégio, qualquer veículo, que você vai perder, no meu caso aqui, eu tenho essa moto Sanchez aqui, que eu vou estar perdendo ela, beleza, vou estar perdendo, esse método, tinha tomado com as fixas, mas voltou a funcionar rapaziada, voltou a funcionar, muito top mesmo, aproveite, o carro que eu vou estar fazendo mod, esse fusqueta aqui, o fusquão brabo, fusquão amarelo, ele ficou muito top zero, tá rapaziada, eu vou estar fazendo este veículo mod, que eu tenho aqui também, o veículo mod, que eu vou estar utilizando, o veículo mod, que eu vou estar utilizando, o veículo mod, que eu vou estar utilizando, é estitoreador, full mod, sempre perdendo mod, setinha para a direita, para a gente estar entrando na oficina, vamos entrar aqui, aqui carinha, você faz uma alteração no veículo, eu não testei, não faz uma alteração, beleza, se quiser testar, não precisa fazer alteração para testar, sai da oficina aqui, volta para a garagem, voltou para a garagem rapaziada, vamos sair do veículo, sair do veículo aqui, e agora galerinha, agora que mudou, beleza, agora que mudou o glitch aqui, a gente não vai estar no nosso carro de cliente, vamos estar indo aqui ó, na mesinha de doce, setinha para a direita aqui ó, setinha para a direita, e agora rapaziada, o amigo, vai estar subindo titânico, para a gente novamente, essa é a parte ruim, o amigo do caso subindo titânico, saindo, esse é, mas não tem nada não, o amigo vai subir titânico para a gente, vamos seguir o amigo novamente, vamos seguir aqui ó, nesse alerta aqui, o amigo vai sair do titânico, quando ele estiver na sessão, ele vai avisar a gente, confirmar, o alerta aqui, confirma alerta, confirma também rapaziada, não tem perigo não, confirma esse alerta também, confirma todos os alerta que aparecer, ok, chegou aqui na sessão de novo, com o menu bugado, você consegue andar com o menu bugado, deu certo rapaziada, pode ficar tendo que deu certo, agora vamos, vamos vir aqui no carro, no carro do cliente ó, a gente quer fazer mod, eu vou estar usando este fosquedo para pegar mod, tá vendo que é setinha para a direita, a hora que a gente apertar setinha para a direita, a hora que a gente apertar setinha para a direita, vamos ficar travado, vamos lá então, apertar setinha para a direita ó, vamos lá, aperta setinha para a direita aqui ó, você apertou setinha para a direita, vamos ficar travado, vamos seguir o amigo que está no titânico novamente, tá rapaziada, o amigo já está no novo serviço titânico, vamos lá, aqui nesse alerta, o amigo vai sair do titânico, assim que ele sair do titânico, assim que ele estiver na sessão, então, ele vai nos avisar, na hora que estiver na sessão, vamos confirmar o alerta, confirma também, precisa confirmar isso também, pronto rapaziada, se tudo deu certo, o veículo vai estar aparecendo mod, 100% mod para a gente, aí ó rapaziada, pronto ó, veículo 100% mod, muito top de fazer, fácil, aproveite o glitch rapaziada, muito fácil de fazer, pronto rapaziada, aqui já, aqui já acaba participando a participação do amigo, ok, eu não testei fazendo os dois carros do cliente mod, tanto que eu não tinha aqui também, eu não testei, se você quiser testar, e conseguir, deixe no comentário, deixe no comentário, que a gente vai, a gente vai, para a gente ver o que dá certo para fazer, ok, agora rapaziada, vamos estar entrando no veículo que a gente vai perder, setinha para a direita, para a direita, no meu caso, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou apertar essas anjos, ok, chegou aqui na oficina rapaziada, vamos apertar o B, ou boa linha né, galera, e aqui, quando você apertar o A, você vai spawnar setinha para a direita separar, ok, vamos lá então, aperto A, setinha para a direita, sem parar, 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 setinha para a direita, até chegar na garagem de novo, ok, para separar, chegou aqui, aperta start options, cancela, galera, galerinha, assim que você cancelar, normalmente vai aparecer ali em cima, este veículo não pode ser modificado, não pode ser setinha para a direita, você vai apertar start, vai voltar, então vem a hora certa, você vai apertar start e voltar também, beleza, olha aí, vem aqui no carro mod agora, vamos estar entrando no veículo mod, no fosqueta aqui, entrou no veículo, setinha para a direita não vai aparecer, mas pode apertar setinha para a direita, que vai dar certo, rapaziada, apertou setinha para a direita, vamos esperar a carreira entrar aqui, aqui, só para fazer uma alteração, conserta o veículo e faz qualquer alteração no veículo, olha lá no fundo lá, rapaziada, onde está a outra ação antes lá, olha lá no fundo, pronto rapaziada, veículo salvo com sucesso, muito top de fazer, fácil, rápido, muito simples, qualquer pessoa consegue fazer, ok, rapaziada, o vídeo foi esse, então, muito top o vídeo mesmo, arrebenta no número de like, método topzera, vamos sair do veículo aqui, aqui ó, que já está 100% salvo esse veículo já, ok, carinha, aquele veículo que está lá, faça uma alteração nele, só para garantir, ok, então turma, o vídeo foi esse, então, se você curtiu o vídeo, arrebenta o botão de like, se inscreva no canal, compartilha com os amigos e ativa os links de notificações, tá rapaziada, o fuscão ficou muito lindo mesmo, na moral, eu curti demais o fuscão, ficou muito lindo, beleza, então é isso rapaziada, até o próximo vídeo, vídeo, alô galerinha, muito obrigado por assistir, e você quer participar do nosso grupo do whatsapp, vou deixar o link na descrição, no primeiro comentário fixado, ok, muito topzera o grupo do whatsapp, tá rapaziada, então falou rapaziada, até o próximo vídeo, tchau tchau galerinha, muito obrigado, falou.